E um homem morreu atropelado na tarde de hoje na avenida Torquato Tapajós ou na Norte. Segundo testemunha José Neves da Silva, de 57 anos, estava na faixa de pedestres quando foi atingido por um carro da penitenciária. Ele foi arrastado por 50 metros até o veículo conseguir parar. A família da vítima informou que José tinha câncer e no momento do acidente colhia latinhas para vender e ajudar na renda da casa. O corpo de taxista que estava desaparecido desde ontem foi encontrado em Ramal, no quilômetro 13 da rodovia Manoel Urbano. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Os irmãos Andresu Jackson, de 20 anos, e André Souza, de 18, foram apresentados aqui no 10º Distrito Integrado de Polícia. Eles são acusados de participação na morte do taxista João Lima, no município de Iranduba. O taxista que também é ex-vereador lá em Iranduba. A polícia falou sobre este caso aqui na delegacia. Como vocês conseguiram chegar nesses dois suspeitos, delegado? Olha, foi através de informação. Nós tivemos uma informação anônima por volta das 7 da manhã de que os suspeitos estariam lá na comunidade Cacau Pereira. E a gente deslocou uma equipe de policial para o local para fazer as buscas. A polícia procura pelo terceiro suspeito de participação no latrocínio, roubo seguido de morte, Aladim Guedes, de 19 anos. Ele também ajudou a esfaquear o taxista. Hoje pela manhã, tanto o corpo quanto o táxi foram encontrados em locais diferentes na AM 070. Aqui na delegacia, os irmãos contaram detalhes desse crime, inclusive como conseguiram esfaquear o taxista. Disseram que enquanto um segurava, os outros dois cometiam o crime. No dia do assassinato, eles levaram R$ 1.700, documentos e o celular da vítima. Uma pequena parte do dinheiro foi apresentado aqui na delegacia, assim como os documentos e o celular. Segundo a polícia, os três vão responder por homicídio, formação de quadrilha e tentativa de cotação de cadáver. Ainda segundo informações, lá no município, a população está revoltada por conta do crime, inclusive se reuniu em frente à delegacia. Por um motivo de segurança, os irmãos foram trazidos aqui para Manaus. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Um mototaxista foi assassinado ontem à noite no Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. A polícia procura pelos suspeitos. Frank Barbosa Pinheiro, de 29 anos, foi morto na noite desta segunda-feira na rua 21 do loteamento Agnus Dei, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 8 da noite. Uma dupla perseguiu a vítima, que tentou se esconder nesta casa. Os dois entraram na residência e efetuaram os disparos. O mototaxista foi atingido com três tiros e duas facadas. De acordo com testemunhas, Frank recebeu dois telefonemas para o encontro na torre próximo ao local do crime. Mas lá mesmo, ele foi baleado. Quando ele chegou lá, ele parou da moto, que ele foi puxar o outro lado do bolso, aí o carro estava atrás dele já, e o carro foi só descer os dois indivíduos e saiu atirando nele. Aí ele saiu correndo. Quando ele saiu correndo, já estava baleado, aí ele entrou dentro de uma casa. Quando ele entrou lá dentro da casa, ele caiu. Aí os caras chegaram lá e terminaram de fazer o serviço. Suspeita de alguma coisa? O que tenha sido o fato? Mas, no momento, não. Os caras falam que ele teve uma confusão, um sábado retrasado, aí na esquina. Mas pode ser isso também, que ninguém sabe. Frank morreu no local. O dono da casa se escondeu quando ela foi invadida pela vítima e pelos suspeitos. Depois do crime, eles fugiram. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia na identificação dos suspeitos. Atletas de luta olímpica da Venezuela vieram a Manaus treinar com os nossos lutadores. Esse é o segundo intercâmbio que eles fazem. É uma preparação para as competições. Parece até uma competição. Mas, na verdade, eles treinam juntos. E apesar das diferentes nacionalidades, por aqui, a paixão pela modalidade é a mesma. Nove venezuelanos vieram a Manaus para participar do intercâmbio. A ideia por aqui é trocar conhecimentos e experiências. O objetivo dos visitantes é se preparar para o campeonato venezuelano em abril. É muito bom treinar com os brasileiros, já que é a nossa experiência em Venezuela, já que somos adultos e venimos a prestar nossa experiência de ajudar o equipe brasileiro, que é muito bom e tem ganas de aprender. E as meninas também não ficaram de fora. A Adriane tem 19 anos. Ela já foi cinco vezes campeã no Pan-Americano. E essa é a primeira vez que veio ao Brasil. E na hora do treino, é importante prestar atenção em cada movimento e técnica. A gente aprende o movimento, como tem que fazer corretamente, a forma que tem que entrar, trabalho de velocidade, trabalho individualmente, que eles fazem. Termina o treino, cada um faz um trabalho individual. Esse já é o segundo intercâmbio que os manauenses participam este ano. E agora eles já se preparam para uma importante competição, que é o Campeonato Pan-Americano, que vai ser realizado no mês de maio em Santa Catarina. O objetivo já é pegar uma experiência a mais, de nível internacional com eles, para poder participar do Campeonato Pan-Americano, que vai ser realizado aqui no Brasil. E é isso aí, é um bom treino e só vieram para somar, ajudar. E todo esse trabalho não vai acabar por aqui. O próximo intercâmbio deve acontecer no meio deste ano, com sete treinadores estrangeiros e atletas de 25 países diferentes. Jornal em Tempo, outra manhã, 18h20, até lá.